Olá, tudo bem? O lance total vai começar agora e você vai ver, entre outras coisas, que Jobson voltou a treinar e deve reforçar o Botafogo contra o Bangu na semifinal. E o atacante Emerson chegou atrasado ao treino e vai pagar uma multa ao Timão. E mais, na reta final do Paulistão, torcedores fazem coras alfinetadas entre Fabuloso e Shake. Dia de titulares em campo no líder Corinthians. Poupados do jogo contra a ponte pelo Paulista no último domingo, os jogadores da equipe principal do Timão não tiveram folga nesta segunda-feira. Quer dizer, Emerson Shake parece ter se esquecido de que era um dia de trabalho. O atacante chegou atrasado no centro, Joaquim Rava, e terá de pagar uma multa pelo vacilo. Ele acabou entrando no final da atividade. E o volante Paulinho destacou a importância de ter assumido a liderança no último domingo, além da preparação para o jogo de quarta pela Libertadores. São dois jogos, então na Libertadores você tem que ter uma atenção quando você joga fora de casa, não que você jogue recuado, não. Mas que você tenha uma postura tática correta para que não possa sofrer na segunda partida. E do Paulistão você tem que se impor, ainda mais jogando dentro de casa, como conseguimos a liderança agora, tem essa vantagem. Se impor para cima dos adversários e conseguir os resultados. O meia Jobson está de volta aos treinos. Recuperado da lesão no glúteo, o jogador fez uma atividade leve no gramado do Engenhão nesta segunda-feira. Ainda sem uma data certa para voltar ao time, Jobson depende também de uma última reunião da diretoria do Botafogo para ser reintegrado totalmente ao grupo, já que foi suspenso por indisciplina na semana passada. Mas o elenco alvinegro espera contar com o futebol do xodó o quanto antes. Foi bom estar tranquilo, estar tratando direto para poder voltar. Como eu falei, mais um jogador importante. E a gente espera que essa semana seja uma semana de preparação para ele também. Para que semana que vem, eu acredito que ele já deve estar treinando com o grupo normalmente. E mais um reforço que nós ganhamos para a sequência do campeonato. Jobson pode enfrentar o Bangu na semifinal. E o fim de semana do Alves Rubro foi digno para entrar para a história do clube. A vitória por 3 a 0 sobre o Resende não só colocou o time na semifinal da Taça Rio, como livrou o clube do rebaixamento. Para falar da grande volta por cima do Bangu na temporada, eu vou chamar aqui o Bruno Saldanha. Opa, Bruno, tudo bem? Opa, boa noite. Como é que vai? Chegando aqui no Lanço Total, primeira vez que você vem aqui, não é? É a primeira vez. Estou estreando aí no Lanço Total. E vai falar hoje de uma surpresa aí do campeonato carioca, porque o Bangu começou a temporada mal, não pontuou no primeiro momento. Agora, na Taça Rio, sei lá, ressurgiu das cinzas. O que aconteceu com o Bangu? Exatamente. O Bangu começou a Taça Guanabara perdendo todos os sete jogos, e a disputa da Taça Rio parecia uma mera formalidade para um clube praticamente rebaixado. Mas, vindo para a Taça Rio, o clube passou por uma reformulação de elenco, mandou 11 jogadores embora, trouxe 10 dentre eles alguns experientes, como o Almir, trouxe um prata da casa, que era o Thiago Galhafi, formado no clube, estava lá no comercial de São Paulo. E aí o Bangu começou a abalar todo mundo, abalou o Bangu, né? Abalou o Bangu. Abalou o Bangu. E aí ele começou com três empates, só que o terceiro empate foi contra o Botafogo, e isso deu uma vida nova para a equipe, né? Quer dizer, deu mais estímulo ainda, já vinha, né, numa outra formação. Agora, esse momento do Bangu, esse momento que foi inesperado para todo mundo, foi um trabalho, como você falou já, né, da comissão técnica, de uma mudança. Mas tem aí algum líder, tem alguém especial que faça a diferença? Olha, os jogadores todos elegeram, em entrevista para o lance, o Clemar Rocha como um grande líder desse grupo. O técnico chegou já na segunda rodada da Taça Rio, ou seja, o planejamento da Taça Rio já tinha sido feito, já tinham sido trazidos os jogadores, mas ainda faltava uma liderança nova para o grupo, e essa liderança foi o Clemar Rocha, apontado por todos como um verdadeiro tranquilizador. Na verdade, ele dava bronca na hora certa, de um jeito mais tranquilo, não dava nenhum tipo de esforro, nem xingamentos, nada. Tudo na forma tranquila, trabalhando no sapatinho, e ele chegou lá. Chegou lá e conquistou. Já diria o Andrade, na época do Flamengo, no sapatinho weekend, né? No sapatinho weekend e chegou na conquista aí, né, de uma vaga na semifinal, coisa que não aconteceu desde 2002, não é isso? Exatamente. Agora, me diz uma coisa, o Botafogo tem que se preocupar um pouco, né? Porque tem aí no elenco do Bangu, dois jogadores que também conhecem bem o time alvinejo, né? Exatamente. O Thiago Galhardo, apesar de ter sido formado no Bangu, ele teve uma passagem pelo Botafogo curta, é verdade. Passou no Botafogo por três meses, teve poucas chances, acabou emprestado por um comercial de São Paulo. E quem foi formado também no Botafogo foi o Almir, que hoje é o camisa 10 do Bangu. O Almir que já demonstrou ter um carinho muito grande pelo Botafogo, mas falou que se fizer gol vai comemorar sim. Você acha que vai fazer gol? Não sei, vamos ver. É difícil dizer alguma coisa no futebol de hoje, mas acho que o Almir tem grande chance de fazer uma boa partida. Se não fizer um gol, com certeza ele vai dar muito trabalho ali para aquela zaga do Botafogo. Tá certo, Bruno. Obrigada pela sua presença aqui no lance total. Obrigada. E no Paulistão teve troca de liderança também. O São Paulo, que vinha em um embalo de 11 vitórias, perdeu para o Linense por 2x1 neste domingo e caiu para a segunda colocação. Não é só isso. Ainda deu de presente ao rival Corinthians a chance de disputar todas as partidas da fase do mata-mata em casa. É, mas a depender dos próximos resultados, o time tricolor pode chegar à final e decidir a competição no Morumbi, diante do próprio Timão. Paulo Votorim, Leão e companhia, precisam agora torcer para o Corinthians e empatar pelo menos nas duas próximas fases do Paulista, quartas de final e semi. Mas olhando aí para o próprio umbigo, o que o São Paulo precisa fazer agora para se assegurar na final? São Paulo enfrenta o Bragantino neste domingo. Vai ter um adversário muito difícil pela frente. O Bragantino ficou na sétima colocação do campeonato e é um adversário muito cascudo, como dizem no meio do futebol. Faz bastante falta, é violento, toma bastante cartão. E o São Paulo é um time que vai para cima, então a gente pode esperar bastante esse contato físico dos jogadores. Vai ser uma partida bem pegada. E como é um jogo só, não é um confronto de ida e volta, São Paulo pode sim ter dificuldades no Morumbi, porque o empate leva a decisão para os pênaltis, então o Tricolor tem que manter a pegada que teve na sequência de vitórias e jogar com tranquilidade, que jogando dessa forma não vai ter grandes problemas para vencer o Bragantino no fim de semana. Tá certo, Paulo, obrigada. E na semana anterior, a rodada fabulosa deu uma alfinetada no timão ao desembarcar em São Paulo minutos antes do Corinthians. Ele disse que era comum o Tricolor chegar na frente do rival. O Sheik, então, devolveu a provocação, dizendo que ele tinha razão, que o São Paulo estava na frente, mas que se eles dessem uma bobeada, eles iriam ultrapassá-lo no fim de semana. Vamos ficar na frente na hora certa, disse o Sheik. Não é que aconteceu mesmo nas ruas de São Paulo, e os torcedores aproveitaram a segunda-feira para reforçar a provocação. Espero que o Corinthians seja campeão nessa fase final e que quero pegar o São Paulo para o Luiz Sabiano ver que não é isso que ele falou. Ele tem razão no que ele falou, não tirou a palavra dele, não. Entendeu? O São Paulo é um time de chegado, se deixar chegar, é campeão. O Luiz Sabiano tem razão, ele sempre chega na frente para apanhar. Entendeu? Ele sempre chega. Se o Corinthians vai ser campeão mesmo, em cima de São Paulo. Tomara que seja em cima de São Paulo mesmo, para aquietar os caras um pouco. Começa lá embaixo e se deixar chegar, é perigoso até chegar o título, né? O Corinthians é que sempre está na frente de São Paulo, não o São Paulo está na frente do Corinthians. Falaram muito e quem terminou o líder foi o Corinthians, né? Então, rir por último, rir melhor. Vamos ver como é que vai terminar esse paulistão, né? O atacante Fred está fora da viagem do Fluminense para a Argentina, onde o tricolor encara nessa quarta o arsenal de Sarandi pela Copa Libertadores. A decisão partiu da comissão técnica em conjunto com o departamento médico do clube. Camisa 9, poupado da partida contra o Olaria pelo Campeonato Carioca no último domingo, vem reclamando de um incômodo na coxa direita. Bruno Marinho, existe um diagnóstico, assim, realmente dessa dor, ou foi um pedido do Fred? Fred sofre de uma fibrose na perna direita, na coxa direita, que o impede de ter uma sequência maior de jogos. Não chega a ser um estiramento que recorre um repouso maior por parte do jogador, mas também não é algo que possa fazer com que ele entre em jogo e atue com 100% das condições físicas. Por isso que o Fluminense tem optado por poupá-lo e espera que essa fibrose se cure com o tempo, sem a necessidade de um repouso maior. A CBV divulgou em seu site a primeira lista de convocados para a Liga Mundial de Vôlei. As novidades foram jovens Lucarelli, ponta do Vivo Minas, e Renan, oposto do BMG São Bernardo. Ficaram de fora os jogadores do Sada Cruzeiro e Vôlei Futuro, finalistas da Superliga, e os do RJX, recém-eliminado, além dos atletas que estão no exterior. Mas estes devem ser chamados na próxima semana. A CBF aprovou nesta segunda-feira a proposta do atual presidente José Maria Marim de conceder o título honorário de patrono da entidade ao ex-presidente Ricardo Teixeira. Antes dele, apenas seu sogro, João Avelange, havia recebido esta honraria. O único piloto de uma grande equipe a não pontuar neste início de temporada de Fórmula 1 brasileiro, Felipe Massa, virou alvo de críticas da imprensa italiana. Para o jornalista Stefano Mantini, do jornal La Estampa, a Ferrari só tem corrido com um piloto. E que massa, está apenas desperdiçando gasolina. O herói da classificação do Emelec para as oitavas de final da Libertadores, José Quinones, tem feito um esforço fora do comum para defender as cores do clube equatoriano. O jogador tem um acordo na justiça desde 2011 que o impede de deixar o país de avião. Sendo assim, o lateral precisa cruzar as fronteiras equatorianas de ônibus antes de embarcar para encontrar seus companheiros. O golaço marcado pelo meia Paulo Henrique Ganso na goleada por 5 a 0 sobre a Catando Vence no último domingo, renderá ao jogador uma placa na Vila Belmiro. O presidente do clube, Luiz Álvaro, ficou maravilhado com o feito e prometeu a homenagem ao maestro do meio-campo santista pelo primeiro gol do Centenário do Peixe. Merece, né? O golaço de Ganso na goleada do Santos foi uma das cenas que marcaram a rodada dos estaduais no fim de semana. Lance Total sai de campo com momentos como esse clicados pelas lentes dos fotógrafos do Diário Lance, Ari Ferreira, Wagner Meyer, Tom Dib e Cleber Mendes. A gente volta nessa terça. Beijo você! A gente volta nessa terça. A gente volta nessa terça. A gente volta nessa terça.